Estamos no Estádio da Luz para o Benfica, Chaves. Boas a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos no Estádio da Luz para o Benfica, Chaves. Um jogo importantíssimo para o Benfica. Vamos estar com o Pico, ele está um bocadinho atrasado, mas vamos já entrando. Mas antes disso, vejam como é que está o ambiente aqui na Luz. Feriadão, sexta-feira santa, vamos ver se o Benfica dá vitória. Já cá estamos, maldinhas, Estádio da Luz, a começar a encher. Vamos já já para os novos lugares e bora, bora, carrega o Benfica. Hoje é dia, liga Portugal BetClick. Estamos aqui com o torcedor infiltrado, prognóstico, para o Benfica, Chaves. Vai aí o Luz. 6 a 0, Benfica, vai. Vai chegar mais perto aí e para conseguir o esporte. Ele vai disputar a pressão das campeonatas. Alguém, vai agora. Ai, que vitória. Vamos lá, se não se desce. Ai, que vitória. Bem, vamos ter um espetáculo de Luz, só que não está de noite. Por isso não vai ser a mesma coisa, mas vamos ver. O que é isso? De uma família de milhões, unida na glória e na felicidade, até ao fim. Benfica! Agora sim, estamos prontos. De quem chegou? Agora sim, estamos prontos. Agora sim, estamos prontos. Fizem, estamos prontos. São papaias, são viventes. Vem, estamos prontos. É a minha família. A CIDADE NO BRASIL E temos kick-off aqui na Luz. Avança aos chaves com a bola e tenta já aqui avançar para a frente. Bora! Malta, vou dar o meu prognóstico. O meu prognóstico vai ser um 3 a 0 prova infinita com um gol de Rafa. Um gol de Dinho Maria e um gol de Arturo Cabral. Os 3 estão a ajudar no plantel inicial. Vamos ter então Rafa à 2ª avançada, Arturo Cabral à ponta de lança. Temos de um lado Neras, do outro Dinho Maria. O meio-campo é o povo Florentino, junto com o Mil de Maravilha, João Neves, Tomás Araújo e Otamandia Centrais. E creio que é a Osmos e vá a partir de... Não sei. Por acaso ainda não vi, não reparei bem nos laterais. Mas é isso, malta. 3 a 0 prova infinita. Já começou o jogo. Vamos para cima. Olha o Rafa que faz um bom passo. Quem está ali, alguma coisa que cai, mas não há penalti. Agora há falta em cima de João Neves. Bem, na sequência de um lance aqui que o Dinho Maria não apanhou o passo. Há falta mesmo à entrada da área. Mas pode ser aqui um penalti para o Dinho Maria quase. Vamos lá ver se vão meter lá dentro ou não. Este é o ambiente aqui na luz, com literalmente 3 minutos de jogo. Estamos também aqui na live. Por isso apareçam sempre aqui na Twitch. Estamos sempre em live dentro dos jogos. Bora! Ok, temos aqui livre prova e fica. Perto, foi, não deu para entender se ficou ou não. Bora lá, Dinho Maria aqui. Era tão bem! Malta, acho que teve aqui uma curto volada neste salto. Não sei aqui o que é que o árbitro vai fazer. Se há mão, se há curto volada. Não sei se vai ter que ir ao VAR este lance. Alguma indignação do público aqui, vamos ver. Malta, acabei de ver o lance aqui na competição. A mim parece um penalti, ok? Parece um penalti. Vamos ver se o lance vai ao VAR ou não. Terei que mentir. E será a decisão então do árbitro se vai dar o penalti ou não. Temos o lance a ser analisado agora pelo árbitro ali no VAR. E vai ser comunicado em áudio, como agora é na Liga Portugal. Agora, vamos aguardar. Ok? O árbitro está a vir e vai comunicar com o estádio. Prestem atenção à comunicação. Após a presão, o defesa número 40 atinge o adversário. O Potebelo na cabeça. Decisou o final. O Potebelo na cabeça. O Potebelo na cabeça. O Gil. É o penalti para o Benfica. Vamos lá, meu. Penalti para ser batido. Vamos lá, Di Maria. Bateu à figura. Não. Não é. Aparecia. Aí, apareceu na culpa. Ai, meu Deus. Quase. Como é que isto não foi doido? Porque eu tenho tido muito azar, pá. Está vendo? Mas é o quê? Está com um bocado de azar na finalização. E o penalti falhado também não ajudou. Vamos lá. Faltam cerca de 8 minutos para acabar a primeira parte. Vamos ver como é que vai correr aqui. Não sei se conseguem ter a perceção, malta. Mas está uma chuva. O pessoal tudo a dispersar daqui. Olhem para isto. Ali do outro lado já está tudo branco. Eu não sei se dá para verem, mas aqui dá para ver de certeza. Olhem para isto é chuva, meu. Está a chover a pocos mesmo. Pio, não tens medo da chuva, pá, não? Não é este papel nem de açúcar, não é? Não tem medo da chuva, não tem medo da chuva, não tem medo da chuva. Não tem utilizado a tabela, pá. Mesmo que o Benfica está a jogar praticamente um equipe principal, não é? Uma mudança ou outra. Quero-se aqui uma vitória, não é? E os três pontos para o Benfica. Para continuar a luta pelo campeonato. A prova de contraste é com o nosso Sporting, não é? Mas vamos ver. Final de primeira parte. O Benfica levar a menos de cima. Vamos aguardar então a segunda parte. Bora, malta. E começa a segunda parte aqui na Luz. Bora lá, Benfica. Por finalidade de chegar a esse resultado, a esses três pontos, não. Estão fora do campeonato, pá. Já sabemos, ainda mais com a prova de fogo contra o Sporting. Baf, e é assim, já estamos chegando a 53 minutos aqui no jogo. O Benfica não consegue finalizar, meu. Não é possível, eu não sei nem o que está a passar, meu. Finalização nula do Benfica. Do Benfica. Oh, meu Deus. Ei! Bora, isto é perigíssimo aqui. Número 40, restado ao profissário dentro do área. Penalte. O álbum do VAR está aí, meu. Foi dentro da área. Pia, a penalti é outra vez, pá. A penalti é outra vez, pá. Será que o Di Maria marca? Nem dá. Será que o Di Maria marca desta vez? Eu nem pensei que podia ser dentro da área. Mas, afinal, foi dentro da área. É rasteira de uso árbitro, que lutou por áudio. É penalti para o Benfica. Penalti para o Benfica. Vai bater Arturo Piquenhas Cabral. Oh, não! Os dois batem para o mesmo lado. E o guarda-eleito do Chaves se vendo o que é isso. O que é, o que é, o que é? Não sei. Os dois bateram para o mesmo lado. Os dois falharam. Mas não falharam o outro. Não, os dois foram defendidos já. Mas falharam, não é? Não marcaram que era o objetivo. E nem o dado. É que nem Di Maria, nem Arturo Cabral, nem nada, meu. Tem que meter o João Neves a bater. Tem que meter o Bayern. Ah! Oh, não! Oh, não! O que está a acontecer? Estou a dizer. O Álvaro ficou muito bom. E o Rafa, o Rafa estava dentro da área quando foi batido o penalti. Vão para retirar 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 o penalti. Não, depois vêm falar polémicas, não é? Vamos ter novo penalti, bora! Bem, vamos lá, penalti novamente para o Benfica. Vai, recorte o mal! É bom! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Vão para o ar! O que é isso, meu? Chame-me a mim! Vai para o Marque! Eu juro que é o Marque! Vai cobrar os dois primeiros e aqui o Pim já marcou o penalti aqui na Luz. Pá! Ensina, pá! Ensina, ensina, ensina! Ensina, meu! Ensina! E há o gol do Pim! Viva o gol do Pim! Viva o gol do Pim! Viva o penalti! Pim! 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 Agora, já começou o jogo aqui, vamos embora, finalmente! 55.351! Mais estes aqui também contam, 122 aqui na live, hein? Ai, não! Bem, é isso! Não vai ser a transmissão de razas cheias, ou não sejas em razas! Malta, nunca tinha visto um anúncio desses, aqui é a primeira vez. Mas pá, também não me pareceu haver grande abuso disso. Mas é realmente uma coisa que acontece bastante. Olha o Benfica, vai lançado! Finalmente, mataram, pá! Olha o Benfica, olha o Benfica! Malta, 85 minutos de jogo, o Benfica vai vencendo por 1 a 0! Calma! É o João Mário que está perto, não vai acontecer nada, tranquilo! Devemos continuar a falar! É isso! Faltam 5 minutos pós 90, o Benfica vai vencendo por 1 bola, mas pá, ainda está tudo em aberto! Estão já vi segura o resultado! E como é que é? Vai dar mais alguma coisinha ou não? E agora aqui no VAR, para ver que vai acontecer uma vez qualquer... Fiquem sintonizados! O quê? Vou mandar repetir o penalti outra vez! Não sei! Não sei! Talvez! Fiquei a ver! É isso, Malquinha! Siga para o final do jogo! Vamos lá! Olha o Coco, João, vá à bola! João Mário, passou! Vamos lá! Vamos lá! Olha os Chaves, meu Deus! Ai, são os Chaves, Marcos! E o jogo aqui na Luz! Acabou! Este martírio, meu! Vem Fuka Chaves, 1 a 0! Ganha o Benfica! Mas foi um jogo bem difícil! Dois penaltis! Poderam ter uma repetição! Falharam os três, meu! Mas é isso, meu Benfica! Fui! O que é que achaste? Falta o mesmo! Mais dois gols, pá! Mais dois gols, pá! Mais dois gols! E penaltis! Penaltis! Mais dois vezes! Mais dois vezes! Mais dois vezes! É verdade, Malquinha! Está bom! Arturo Cabral, com a gesteira boa, atacador dos Apoago! Mete o penaltis! É isso, Paulo! Aqui é tudo! Espero que tenham gostado do vlog! E chegou atrapado, mas estamos aí! Mais um jogo da Luz! Muito obrigado à Liga Portugal por nos ter trazido mais uma vez aqui à Luz! Hoje é um dia especial! É um dia especial! É um dia especial! Como estava a dizer, Malca! Cada jogo tem o nome de uma instituição que está a ser apoiado! E vocês podem descontar! que recebem um 5% do vosso IRS, que estarão a estar no Apoago de São Paulo! Ok? Muito obrigado à Liga Portugal! E parabéns pela iniciativa! Daqui é tudo! Tchau, tchau! E até ao próximo vlog! E amanhã! Estoril, Porto!